E como sempre, além de um novo operador e mecânicas novas, balanceamentos em operadores foram feitos para a operação Vector Glare, incluindo buffs, nerfs e decepções bem grandes. Nesse vídeo eu vou fazer um formato diferente pra cobrir as mudanças, mas eu acho que a mensagem vai ser bem clara de qualquer forma. Só que antes, como vocês bem sabem, a gente tem uma parceria de longa data com a AG Controles, que agora tá lançando uma nova tecnologia de clique de mouse nos controles. Eu recebi esse modelo azul com um branco lindo pra demonstrar pra vocês, que além de grip e pedal customizado agora se liga no toque duas gatilhas. Literalmente igual o clique de um mouse com o tempo de resposta em 100% sem delay algum, perfeito pra jogos de tiro, corrida e por aí vai. Essa tecnologia também pode ser aplicada no seu controle atual sem você precisar comprar um novo através da assistência especializada deles. Não se esquece de utilizar o cupom de desconto GC e conferir os demais modelos do site, lembrando que a gente tem um modelo próprio do canal à venda por lá, que é a coisa mais linda do mundo. Não perde tempo, dá uma checada lá, usa o cupom de desconto pra você pagar menos no final das compras e aproveita que os links vão estar aqui na descrição do vídeo. E que a verdade seja dita, a Vector Glare conseguiu mais agradar do que incomodar, mas essa é uma das temporadas mais xoxas em termos de conteúdo impactante mesmo. Essa temporada pra vocês terem noção, a gente não recebeu nenhum rework em operador ou mudanças impactantes em armas. É bizarro, mas vamos lá. Como sempre, vale lembrar que nenhuma dessas mudanças estão confirmadas por enquanto, mas baseado que já são poucas e são simples, dificilmente a Ubisoft vai voltar atrás. Pra começar então, a grande parte das mudanças ficaram no retorno da terceira opção de arma secundária de alguns operadores, como a Kali recebendo a pistola P-22 de volta, Clash a pistola P-10C, Lion a pistola P-9, Dokaeb a CZ, Finca a pistola GSH-18, Gridlock a pistola SDP e Amaro com a Aita-12S. Além desses, o Tashanka recebeu a Barry-9 como opção de secundária, sem contar que a mesma coisa aconteceu com o Glass, só que aqui além disso ele se tornou um operador 3 de velocidade. Então aqui sim, com o Glass houveram mudanças pequenas, porém bem interessantes. Testando no TTS dá pra notar claramente que o Glass pode ser utilizado de múltiplas formas agora, como suporte com Gon-6 e Smoke, ou como entry com Barry-9 e Nade. A forma como a OTS hoje tá balanceada associado com essa velocidade extra deixou o Glass uma opção extremamente chamativa. Se o Sense entrar forte no Metal, o Glass pode ser que ele volte a aparecer, mas eu ainda acho que o Metal não vai sofrer tantas mudanças assim como a gente esperava não, viu? Eu venho testando o Sense no TTS e a presença dele no final das contas não acaba fazendo muita diferença, parece bem mais interessante do que realmente é, mas depois a gente fala melhor disso. Outra mudança é que agora os tracks da Gridlock eles combinam com a cor da equipe que você define no menu, só que eu testei com diversas cores e o gadget não mudou nada, nenhum tipo de luz acendeu, então eu não entendi muito bem qual que é a ideia da mudança. E como prometido eles mexeram no som dos passos agachados. Agora andando agachado com o seu operador você vai perceber que ele tava fazendo bem mais barulho do que antigamente, se liga só na diferença. A gente testou aí com operadores 1 e 3 de velocidade o som é o mesmo, o que pode ou não fazer sentido pra você. Mas eu particularmente sou bem contra essa mudança porque deixou o áudio mais confuso do que ele já é na prática e ainda acabou fazendo o jogo se tornar mais lento do que ele já é. Já que agora você precisa andar no áudio ou super devagar pra não fazer barulho, sabe? Não combinou muito bem, sendo bem sincero. Além dessas a Ubisoft falou um pouco de mudanças futuras, que como prometido anteriormente eles estavam planejando nerfar as LMGs e a finca. Que por sinal, de acordo com o último gráfico que eles liberaram, a finca aparece disparada como a atacante mais escolhida atualmente. Com 75% de presença, Pint é mais que a Yana em segundo lugar. Ou seja, o fato dela estar quase beijando a direita do gráfico e estar com 3% de unrate, deixa bem claro pra gente que o nerf vem e isso é um fato. A Ubisoft deu tantos buffs e buffs pra finca que ela acabou ficando extremamente completa. E também principalmente por conta da sua LMG, né? Então ambas serão alteradas. E mais uma decepção veio aí com eles dizendo que a mudança na finca e nas LMGs no geral chegou na temporada 3 em setembro. De acordo com a nota, eles querem ter mais tempo pra terminarem essas mudanças a fim de não estragar mais a finca e as LMGs atuais. O que pode indicar que eles vão fazer algo bem além daquela fórmula padrão de aumenta recuo, diminui recuo, aumenta dano, diminui dano, tira mira, bota mira, sabe? Eu tô curioso pra ver o que eles estão preparando, mas fato é, essa deveria ser uma mudança pra temporada 2. Já começaram adiando o mapa da próxima temporada pra dezembro e agora é isso. O que tá puxando tanto o trabalho dos devs que fizeram eles entregar meia dúzia de mudanças na Vector Glare. Por fim, outra novidade que não é bem uma novidade é o Hulk retrabalhado. No TTS ontem a galera começou a notar que ao aplicar as placas de colete do Hulk, quando incapacitado você podia se auto levantar fazendo uma animação ali tirando as balas do colete, bem legal. Essa mudança ela não tá pronta claramente e de acordo com a Ubisoft essa é uma mudança pra uma atualização futura, talvez de meio de temporada ou mais provavelmente da terceira temporada também. E sendo bem sincero, aqui eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado porque essa pode ser uma mudança bem mais impactante do que parece. Então melhor testar com calma no TTS, mas infelizmente você não vai poder testar nesse TTS pois essa novidade já foi removida por enquanto. Inclusive se liga só no que foi descoberto. Durante a última live do youtuber Godly Noob, ele percebeu um problema de consistência entre o Crosshair e a mira do Glass. Ao mirar você vai perceber que o ponto branco de Crosshair vai aparecer em um ponto do mapa e o centro da sua mira vai aparecer em outro, o que faz com que você consiga acertar tiros que não deveria acertar, como nesse exemplo, onde ele atira entre as pernas do boneco e pega na parte da virilha ou barriga. Na prática tem até esse momento em que ele acerta a câmera, mas não consegue a destruir de primeiro momento por conta desse problema. Por enquanto isso é um bug que a gente espera que a Ubisoft não deixe passar pra versão final do jogo. Segue o vídeo. E em termos de mudanças oficiais que já estão praticamente certas pro dia 7 de junho, agora é isso. Você percebe que a temporada tá tão simples que essa por exemplo vai ser a skin universal da temporada, e não, a parte verde não é animada, sinto ele informar. Eu sinceramente não tô entendendo qual é a ideia super revolucionária com essa temporada, ela trouxe algumas novidades bem legais sims e tals, mas nesse tópico de balanceamento percebe que não tem nada de novo. Nem que tivessem lançado aquela alteração nas câmeras do zero que tava marcado de acordo com os vazamentos pra chegar, o rework nas granadas em MP do Thatcher, ou até mesmo quem sabe a mini granada em MP já tava bom, mas nada disso foi liberado agora e parece que eles mais deixaram pra mexer no game durante a temporada do que agora no lançamento. Isso faz algum sentido? De qualquer forma eu tô bem feliz por essa atenção especial do Glass, tô extremamente decepcionado de não ver nenhum rework grande nessa temporada, e tô extremamente desapontado de saber que o Seed vai continuar o mesmo jogo por mais 2 ou 3 meses, dependendo do que eles venham a lançar no patch de mid-season. Particularmente não ter um rework em operador que seja, beira o ridículo. Abrimos mão de receber dois operadores novos por temporada no passado pra ter um agente novo e reworks, pra quando chegar a nova temporada não ter reworks? Eu sinceramente eu tô bem desapontado, viu? Mas comenta aí abaixo qual a sua opinião a respeito dessas novidades, e o que você acha que deve ter acontecido pra tanta coisa ter sido capada dessa temporada. Comenta aí abaixo que independente do conteúdo, a sua opinião é mais do que bem-vinda pra mim. Inclusive o link do artigo completo de balanceamentos vai tá aqui na descrição, caso você queira ver a justificativa deles pra cada mudança, queira ver os gráficos de burn rate, peak rate, essas coisas, vai tá tudo aqui no link na descrição do vídeo. Mas ó, por enquanto é isso galera. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de partilhar com seus amigos para me ajudar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira, e esse foi mais um vídeo do Conor de Seguima pra vocês. Espero muito poder contar com a sua aparência no próximo vídeo, e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho